e fala galera ganha essa caixinha aqui de caixinha a gente conecta no celular tal nova zera no pelo aí tira os parafusos ino a placa zeradinha não vem nenhum probleminha né até então quando olha aqui ó e falta no botãozinho provavelmente essa caixa que me deu foi meu cunhado ele comprou as duas né aí deu essa para mim falou olha leva para você e conserta tá com problema tranquilo vou levar e vou dar uma olhada provavelmente aquele colocou cola instantânea aquelas colas super bom daquelas forte bom então aqui eu tava dando uma olhadinha eu percebi que é o link desliga porque tem o nome aqui ó off e um então é o link desliga tranquilo e até aqui tudo bem é só tirar isso aqui troca jogar outra chavezinha aqui vamos lá bateria bateria zerada nova zero né no pelo beleza vamos ver se tem atenção nessa bichinha porque olha aqui não tá dando sinal nada olhando aí e olha aí ó botar aqui ó positivo positivo eu vou mostrar para vocês agora aqui ó Olha aí Olha o que é que dá ali Nada, zero, tá vendo? Dá uma resistência Ou seja, essa bateria Ela tá ruim Olha aí, dá uma resistência, cara Tá vendo? Olha só como Essas bichinhas já vem Já vem com defeito Aí o que é que eu vou fazer? Vou tirar essa bateria aqui Vai vendo isso aí, meu irmão Já vem da China bichado Isso aqui Isso aqui não é fabricado aqui no Brasil Né? Não é no Brasil isso aqui Aí já sabe, né? Desolindo aqui pra cortar esse fiozinho Então, acredito Trocando essa bateria E Trocando aqui O liga e desliga Tá bom demais Aqui, ó Essa bateria provavelmente Ela não tá boa Vou deixar aqui Já aqui no cantinho Separada Olha aqui se tem uma bateria boa Por aqui Olha se essa bateria tem carga Vamos ver E é uma caixa boa Pelo jeito elas são boas Essas caixinhas É não Essa bateria minha Ela tá Ó Essa aqui ela tá bichada Essa aqui vai pro lixo Tá não Tá legal Deixa eu ver essa daqui, ó 4.1 volts Essa tá boa Então É essa aqui eu vou colocar Nossa caixinha Agora, ó Essa bateria aqui Eu reciclei ela de notebook Eu particularmente Eu prefiro, pessoal Reciclar a bateria de notebook Do que comprar, viu Porque eu tenho uma cisma Eu sou muito cismado Comprar essas baterias por aí Bota aqui uma Uma cola Uma solda Negativo Negativo Positivo 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 Prontinho Agora Deixa eu Deixa eu ver Um negócio aqui Detalhe Se eu fechar um curto aqui, ó É pra ela dar um sinal, né Como se eu estivesse fazendo Uma ligação Que fosse na chave mesmo Aqui, ó Não 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 deu sinal nenhum Tirar essa Vamos arrancar essa chavinha fora Aqui Aqui é volume Agora pra arrancar essa chavezinha fora aqui Isso aqui deve ser duelo, viu Vou dar uma pausa aqui no vídeo, galera Pra não ficar muito longo Aí, ó Consegui Arranquei aqui a chavezinha, ó Tava bem Tava cheio de solda aqui, ó Mesmo Tá vendo Solda não Cola Essas colas instantâneas Instantânea Ao direito aqui Então Aí a sorte que eu tava aqui Eu lembrei que o O Isaías mandou pra mim Um kit de coisa Isaías, meu amigo Olha aqui, ó Aquelas peças que você mandou pra mim Da hoje eu uso, viu Olha Principalmente essa chavezinha ali Que desliga aqui, ó Você mandou pra mim Isaías É lá de Manaus Acho que é Manaus, né Né, Isaías Confera aí Se tu tiver vendo esse vídeo Acho que é Manaus Aí, ó Ele mandou pra mim Ele mandou um monte de coisa Mandou só isso aqui, não Ele mandou um osciloscópio Profissional de bancada Analógico Que eu amei Gostei demais Mandou multímetro pra mim Mandou um monte de coisa Peça, cara Isaías é uma benção Aí, eu vou botar Essa chavezinha ali Que desliga aqui, ó Se não fosse o Isaías O Isaías não tivesse Mandado isso aqui pra mim, meu amigo Eu ia achar isso aqui Onde, pelo amor de Deus Agora Agora como é Que isso vai passar aqui, cara Deixa ele pra fora aqui Vai caber Ixi Eu acho Não sei não, hein Deixa eu ver aqui Mas eu dei uma Eu dei uma Uma olhada aqui, ó Eu Rasguei aqui Demais Não tá mostrando aqui O O cobre, ó Tá borrada Mas é que eu posso Raspar Posso raspar aqui, ó Posso dar uma raspadinha Aí, ó Aqui eu dou uma raspadinha Já dei aqui Botar um pouquinho De solda E já vai resolver, né Mas cuidado pra não Fechar um curto-circuito aqui Na outra trilha Acho que agora tá tudo certo aqui, né Deixa eu ver Aqui eu posso dobrar essas perninhas Agora que eu lembrei Assim, ó Aqui eu dobro pra cá Essa eu dobro pra cá Não é isso Deixa eu ver Aí Assim, né Isso aí Vai ficar bem Vai ficar bem bacana mesmo Aqui, ó Então, galera Se você tem uma caixinha dessa E você tá com esse problema Você tem que abrir aí Atirar essa tampa Mover a tampinha E dar uma olhadinha aí, ó Essa daqui Eu acredito que vai ficar Show de bola Deixa eu Botar aqui uma solda Nunca ajeitei isso aqui É a primeira vez Aí o cara tem uma caixinha dessa Dá um problema Leva aí pra um técnico Aí O cara vai cobrar o quê? Vai cobrar quanto aí? Um negocinho desse Mas sem conta Porque tem técnico Que só dá na garganta do cara Aí ele diz Não, deixa aí Eu vou dar uma olhada aí Não sei o quê Aí o cara cobra uma nota O cara cobra uma nota Pra fazer isso aqui, bicho Cobro uma nota Eu não Eu não Meio que quando dá problema Minhas coisas Eu mesmo Eu mesmo me viro Arrumo peça Arrumo peçazinha Vamos lá Vamos lá Vamos ver se Vamos ver se vai Esse trem Agora Vamos ver se vai um terminalzinho já um terminalzinho já soldei tem coisa errada aqui então terminar muito próximo do outro, tem que ter cuidado tem que ter muito cuidado como eu falei cuidado para não fechar um curto aqui depois você não precisa ser um técnico para ajeitar isso aqui não isso daqui eu estou fazendo isso aqui porque eu sou curioso mas eu não sou técnico e eu consigo ajeitar minhas coisas está vendo aí porque é que eu ajeito porque quando eu não sabia não tinha entendimento levava para os caras e os caras ficavam enrolando mal vontade levava até a parede do DVD para os caras ajeitar e aí os caras ficavam não deixa aí passava 2, 3 meses já está entendendo eu digo não isso daqui meu cunhado me deu falou que estava com problema eu digo peraí me dê aí eu olho é isso aí ajeito para você eu digo tranquilo me dê para cá eu dou uma olhada eu dou uma olhadinha eu agito na hora ó e aí eu dou eu dou Rapaz, parece que tá bom Parece que ficou top Tá bem seguro Agora eu vou ligar aqui a bateria Liga aqui a bateria Tá ligada a bateria Agora eu vou ligar Vamos ligar o sistema Olha, ligou Olha como tá aqui Tá funcionando aí a caixinha já Tá vendo? Pronto, show de bola Desligo aqui Agora eu vou botar Ela fica assim, parece que é assim Não é? Eu nem sei mais Como é esse trem Mas peraí Cadê os botãozinhos? O lado dos botãozinhos fica pra cá Rapaz, parece que eu errei aqui Essa Ó Desliga e desliga Tem que ficar pra cá Ih, rapaz Deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? Vou Pronto Deu uma ajeitadinha aqui Não sei se vai Se vai ficar 100% mais Pronto, tá aí, ó Aqui eu desligo Vamos lá Parece que ficou melhor agora Parece que assim ficou melhor O que eu tinha colocado Contrário a chave, né? A posição, na verdade Aqui, ó Eu só não tenho música Pra botar pra tocar aqui Pra vocês verem Porque Eu teria que ter um outro celular, né? E música Tem que ser música Sem direitos autorais Porque se for música Com direitos autorais, né? Dá B.O. Deixa eu Vou botar aqui Esses parafusos Aqui Já errei aqui A posição aqui Aí Agora tá certo Prontinho 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 Vamos agora Com a tampa Prontinho 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 Obrigado. Aqui ó, pega o pendrive, aqui deve ser fondeu o ouvido, cartão de memória, fazer o carregamento aqui, né, e aqui ó, a chave assim como ficou, liga e desliga, lá ó, vamos lá. Rapaz, foi impressão minha, ó, solto a solda lá, abri de novo, pronto, botando aqui novamente, já abri, já fei de novo a solda lá, rapaz, aqui ó, a luzinha, agora tá bom, se tivesse aqui alguma coisa, né, eu ia testar pra vocês verem, mas como não tem nenhum pendrive, e outra teria que ser com músicas, liberadas aí pelo YouTube, né, mas isso aí ó, tá boa, tá pegando, aí ó, tá vendo, show de bola, aqui eu desligo na chavinha, aqui atrás ó, cadê a chavinha, aqui ó, desliguei, né, e ligo, prontinho, aqui eu desligo, prontinho, ficou top, é isso aí, valeu, abraço.